Olha, não fala defensor de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante. Mudar de estado pode trazer muitas oportunidades e recomeço para as famílias, mas também exige diversas adaptações, principalmente quando se tem um processo na justiça. Nesta semana, nós vamos conversar agora com a defensora pública, a doutora Andressa Wanderlei Guzmão, que está comigo via live agora, e a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. E o que a gente quer saber, para você que está em casa agora, é o seguinte, o que é necessário para dar continuidade a um processo que tramita em outro estado, já que você mudou de cidade. Doutora Andressa, então acho que essa é a grande pergunta, será que para, recomeço tudo de novo do local que eu estou, o que é verdade e o que é mito em relação a isso? Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que estão assistindo a um programa de cléberta. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade que é dada, finalmente, à Defensoria Pública, né, para levar os nossos serviços às casas, né, da população alagoana e dizer, inclusive, que até eu já fiz atendimento aqui de pessoas que assistiram ao programa e depois vieram aqui na Defensoria Pública. Muito bem. Doutora Andressa, deixa eu só perguntar, a senhora está com algum retorno aí, só para a gente poder ajustar o seu áudio? Não. Só baixar a sua caixinha de som, por favor. Só um minuto. A gente está ao vivo, não tem problema, a gente está ao vivo, via live é assim, a gente está ao vivo. Tudo bem, agora? É, ele está falhando um pouquinho, não sei, mas enfim, vamos lá. É, Andresa, né, Andresa, né, doutora, que eu falei Andresa, mas é Andresa. É isso? Acertei. Isso mesmo. Muito bem. Vamos lá, então. Nós temos pessoas que querem fazer perguntas também para participar desse bate-papo muito importante com a gente aqui, doutora Andresa. Vamos lá, então. Vamos trazer, então, a primeira pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Andresa hoje é o Hélio Martins. Ele pergunta o seguinte, doutora, olha, fui intimado sobre uma audiência de um processo que está na Justiça de São Paulo. Ih, caramba. O que eu devo fazer, doutora? É, primeiro, eu queria dizer que as defensorias públicas do Brasil, elas possuem um termo de cooperação, que é renovado anualmente. E o que é que esse termo diz? Que todas as pessoas que são assistidas pela Defensoria Pública, se elas tiverem processo em outros estados, elas também terão a sua defesa garantida. Então, uma pessoa que mora aqui em Maceió, por exemplo, e tem um processo tramitando em São Paulo, a Defensoria Pública daqui fará todo o atendimento, a orientação, encaminhará esse atendimento ao defensor público de São Paulo, por exemplo, e esse defensor, ele vai juntar a manifestação, ele vai acompanhar o processo e ele vai participar da audiência. Então, essa pessoa sendo autora, ré ou qualquer interesse que ela tenha no processo, ela não ficará desassistida. Maravilha, então. Então, há essa integração das defensorias, não é? Para que a pessoa não fique prejudicada, não é? Isso mesmo. Maravilha, doutora Andressa. Excelente informação. Vamos lá, então, para a segunda pergunta. Quem quer participar agora com a doutora Andressa? Deixa eu ver. Quem faz a pergunta é o Soares Medeiros. Ele pergunta o seguinte. Doutora, morava em Maceió e mudei para o sertão. Sim, Wilson, pode sim. Se ele residir em Maceió e for morar em outra cidade aqui do estado de Alagoas, ele pode procurar a defensoria mais próxima naquela cidade. Ele vai ser atendido tanto pelo defensor público da cidade onde tramita o processo, como pelo defensor público da cidade onde ele está residindo. Quer dizer, então, essa interação, como eu falei, das defensorias é muito importante porque assuntos, por exemplo, colocados que estão nos autos, mas alguns outros assuntos mais, talvez, pitorescos, talvez não estejam nos autos, que aquele defensor talvez esteja acompanhando, esse defensor no qual a cidade que ele está pode entrar em contato com a defensoria da cidade de origem para saber mais detalhes. É isso? Isso. Nós temos um sistema, que a gente chama de um sistema integrado, né? Uma integração entre todas as defensorias e nós vamos manter contato com todos os defensores. E aí, esse assistidor, ele vai ter toda a defesa que ele precisa. Que maravilha, ótimo. Isso foi bom saber também. Eu não sabia também, não. Então, agora, todo mundo... Por isso que é importante esse Fala Defensor, não é isso? Para a gente poder encurtar essas informações com a população e com a defensoria, doutora Andressa. Muito bem. Vamos lá, então, para a terceira e última pergunta de hoje. Vamos ver quem participa com a doutora Andressa hoje. Quem faz a pergunta é a Carla Maria, doutora. Ela pergunta o seguinte. Doutora, meu processo está em outro estado. Posso transferi-lo para Alagoas? Em regra, essa mudança de domicílio, pela lei, ela não autoriza essa transferência, esse deslocamento do processo para a cidade onde ela mora. Em regra, há casos, eu vou dizer o mais frequente, que é uma ação de alimentos que envolve menor. Quando o menor muda o domicílio, nós solicitamos ao juiz esse deslocamento do processo para a cidade onde o menor está residindo. Agora, doutora, a pessoa pede essa transferência por quê? Porque é mais fácil de acompanhar? Por quê? É porque envolve, como envolve o interesse de menor, o melhor é que o processo ele tramite onde a criança está morando. Então, isso já é entendido e com sensibilidade do próprio magistrado que entende que, então, nesses casos, transfere-se. Isso, porque é interesse de incapaz. Perfeito. Muito bem, então. Que bom. Maravilha. Então, são informações importantíssimas que muitas pessoas não sabiam, né, doutora Andressa? Isso mesmo. Tem também a questão das audiências. Nós atendemos aqui, semanalmente, pessoas que têm processo em outro estado, né, e são intimadas para participar de uma audiência, só que elas não têm condição financeira de comparecer fisicamente. Então, o que é que nós fazemos? Nós justificamos essa impossibilidade de comparecer e pedimos para que essa audiência seja realizada no modo virtual. E aí, abrimos a possibilidade dessa pessoa, seja autora, ré ou testemunha, participar daquela audiência. E aí, a audiência vai acontecer no outro estado, vai ser acompanhada pelo defensor do outro estado e ela vai participar daqui, do domicílio dela. Que maravilha. Quer dizer, se essa pessoa, por exemplo, pela condição que não tem um computador ou uma internet, mas ela utiliza as instalações da defensoria do lugar que ela está, acompanhada do defensor do local onde ela está. Ela faz a dita pelo celular ou vem até a defensoria pública. Que maravilha. Olha como é bom, né, a tecnologia e a internet ajudando, como é o nosso caso aqui. Nós estamos via live, né, a senhora aí do outro lado, trazendo a informação para os nossos telespectadores. Importante isso. Doutora Andresa, mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde para a senhora e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada e boa tarde. Boa tarde, sucesso, tudo de bom. Muito bem, está aí então o Fala Defensor com a doutora Andresa Vanderlei, falando sobre a questão dos processos que às vezes você tem que mudar de cidade, às vezes o marido vai trabalhar em outro lugar e você tem um processo. Ih, vai sair, como é que vai ficar? Tudo isso foi desmistificado hoje com a doutora Andresa Vanderlei, aqui no Fala Defensor. Prestação de serviço pura para você que acompanha aqui o Fenômeno. Fica alerta. Muito bem.